E aí galera, beleza? Aqui é o Everton, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, dar o seu like e compartilhar em suas redes sociais. Bora começar o vídeo? Bora! Bem galera, hoje eu vou estar ensinando a modelar o Venom, do filme Venom, porque a versão do Homem-Aranha, lá do terceiro filme, é meio ruim, então vou fazer a do filme Venom, que foi a melhor versão até hoje. Bem, nenhum inscrito pediu pra eu fazer, eu tô fazendo porque é um personagem que eu ainda não fiz, alguma coisa que eu ainda não modelei, que eu gosto, mas eu ainda vou continuar trazendo vídeos de eu ensinando a modelar os seus pedidos. Vamos começar, as massinhas que serão utilizadas pra fazer eles são massinha vermelha, preta, no caso aqui é um cinza estranho, só que o certo é usar massinha preta, como eu não tenho massinha preta nessas proporções, nessa quantidade, então vou usar essa cor aqui, mas vocês aí usam preta, tá? E massinha branca, vamos retirar aqui as duas massinhas extra, pra fazer o corpo do Venom, nós iremos fazer o seguinte, nós iremos achatar ele bem, logo após isso nós iremos separar aqui as pernas dele, porque ele é um homem, é um ser humano, tem um formato humano, humanoide. É que nem fazer o homem de ferro que eu ensinei há um tempo no canal, se vocês ainda não viram, entrem na página do canal e assistam, ficou bem legal, demorou dois vídeos. E aí, agora aqui vocês fazem os braços. E a cabeça. Aí galera, terminei aqui de fazer uma perna e um braço do Venom, agora nós iremos fazer o outro braço. Nós iremos puxar aqui, ó, a massinha um pouquinho pra cima e pra fora, ao mesmo tempo que é pra dar o volume do ombro, ó, dessa forma. Logo após isso, nós iremos alongar mais aqui o braço dele. E aí, agora nós iremos fazer a mão. Pra fazer a mão, nós iremos fazer assim, nós iremos achatar aqui a ponta do braço dele. Depois nós iremos puxar aqui o dedão. Pra fazer o dedão, nós iremos puxar toda essa parte aqui pra fora. Fazer uma pontinha assim. Logo após isso, nós iremos separar aqui os quatro dedos dele, que são o mindinho, o outro dedo, o dedo do meio e o indicador. Desculpem, tá, galera? Tá meio fanhoso assim, que eu tô um pouquinho gripado. Aí vocês fazem o mesmo processo do dedão. Ó, vocês puxam um pouco assim, fazem uma pontinha. Depois dobram. Aí, ó, puxam um pouco, fazem uma pontinha, daí dobram. Puxam um pouco, fazem uma pontinha, dobram. E pronto, terminada aqui a outra mão dele. Aí agora vocês vão dando uma ajeitadinha aqui no braço dele. Vão arrumando aqui um pouco. Pronto. Dessa forma, assim. Calma, arrumar aqui um pouquinho o corpo dele. Aí, ó, vai ficar dessa forma, mais ou menos. Logo após isso, vocês irem colocar um pedaço, não, dois pedaços de massinha, na verdade. Ó, já fazendo errado no vídeo. Ó, vocês vão colocar um pedaço de massinha aqui, que é pra dar o volume do músculo dele, ó. E aqui o volume do músculo do bíceps. Ó, dessa forma. E pronto. Ó, vai ficar dessa forma aqui o braço dele. No caso, eu tô misturando um pouco do Venom, que aparece no filme do Venom, de 2018, com as aparições dele em desenhos e outros filmes do Homem-Aranha. No caso, é o corpo do Venom do filme, só que com alguns detalhes do Venom dos desenhos. No caso, o Venom dos desenhos tinha um quadradinho, ó, branco. Pra vocês fazerem esse quadradinho, vocês vão pegar uma bolinha de massinha branca, achatar ela e deixar nesse quadradinho, assim, ó. Aí vocês colocam aqui, ó, na parte de trás da mão dele. Porque é daqui por onde sai a teia. Vai, vocês fazem, ó, esse pequeno detalhe. Dessa forma. Porque esse é o detalhe do espaço entre os dedos dele. Aí, pronto. Pra nós iremos fazer a perna dele. Pra fazer a perna, é quase o mesmo processo do braço, mas é claro, tem suas diferenças. Vocês vão alongar aqui, ó, tudo isso pra baixo. No caso, foi ficando magrinho ao longo que foi alongando. Aí vocês só, pra resolver esse problema, vocês só pegam uma par, mais massinha. E vão colocando aqui assim, pra ir dando volume. E aí, agora vocês achatam aqui o pezinho dele. E fazem essa curva. Ah, não, não é aqui não. Eu já ia fazer os dedos no calcanhar, certinho. Nossa, eles ajeitam aqui o calcanharzinho dele. Aí vocês vão separando aqui os dedos. No caso, o dedão. E todos os outros quatro dedos. Aí aqui, ó, vocês vão fazendo pequenas pontinhas, que é como se fossem as unhas dele. As garras. Dessa forma, assim. Eita, pô. Aqui em cima ficou todo zoadinho. Aí, arrumei. Vocês vão puxando os dedos dele um pouquinho para os lados, mais pertinho uns dos outros. Dessa forma. Aí aqui, ó. Vocês vão fazer o joelho. Pra fazer o joelho, vocês vão ir enrolando aqui a massinha daqui de cima. Bem em cima do pé dele, ó. Na metade da perna, entre o pé e a cintura aqui, ó. Vocês irão fazer toda essa pequena pirâmide, toda essa montainha aqui, ó. Que vai ser o joelho dele. O pé dele ficou meio estranho aqui. Alisar um pouco. Pronto. Aí vocês vão fazer o músculo aqui do tríceps. Pronto. Ó, eu puxei um pouquinho mais para o lado aqui, ó. Porque daí dá para pôr uma parte maior aqui de massinha. Vocês pegam uma bolinha de massinha e deixam ela nesse formato, ó. Parecendo um pãozinho. E colocam aqui, ó. Dessa forma. Agora eu vou botar um pouquinho mais. Agora nós iremos mexer no corpo dele em si. Para mexer no corpo dele, nós iremos adicionar mais massinha. Ó. Calma. Tirar uma parte aqui, que é a parte que eu irei colocar, ó. Vocês vão colocar mais massinha aqui, ó. Na junta dos braços. E vão ajeitando assim. Dos dois lados. Pronto. Aí aqui nas costas vocês adicionam mais massinha. Dessa forma. Assim. Aí, então, com essa faquinha própria para cortar massinha, nós iremos fazer o recorte do músculo aqui das costas dele. Não, do músculo não. Do osso do ombro. Ó. Vocês fazem um pequeno recorte assim. Depois vocês vão recortando mais assim, ó. Pronto. Vai parecer um pequeno coração, por assim dizer. Aí, com o boleador, ó. Vocês vão ajeitando assim, ó. Dessa forma. Pronto. Aí, agora vocês só vão ir alisando delicadamente. Fazendo um pouquinho mais de volume aqui no osso do ombro dele. Dessa forma. Assim, ó. Vai ser um volume bem fraquinho mesmo. Não vai ser muito avantajado, não. Aí, galera. Pronto. Aumentei aqui o tamanho da base. E já aproveitei e fiz aqui metade da aranha que vai até as costas dele. Pra fazer essa aranha, ó. Vocês vão precisar de um pedaço de massinha branca. Calma. Deitar ele aqui um pouco. E com esse pedaço de massinha branca, vocês irão achatar ele bem e ir dando formato à aranha. Vocês podem pegar uma imagem no Google, né? Ou então no YouTube. Pra ver como que é o formato da aranha, mais ou menos, ó. Vocês vão fazer esses dois dentinhos aqui, ó. Aí, aqui na parte de baixo, vocês vão dar essa pequena achatada aqui em cima. E depois ir continuando assim, ó. Dessa forma, assim. Aí, agora vocês só colocam aqui, assim, nas costas dele. Dessa forma. Agora, pra fazer as patinhas da aranha, que eu já fiz, ó. Até metade das patinhas também. Vocês irão precisar de um outro pedaço maior de massinha branca. E irão achatar ele bem assim, ó. Vocês vão ir achatando ele até ele ficar o mais próximo possível de um retângulo. Dessa forma, vocês vão deixando bem retinho. Aí, assim. Deu uma pequena travadinha. Dessa forma. Aí, agora, vocês vão pegar o boleador e não vão usar a pontinha dele. Vocês vão pegar ele assim, ó. E ir fazendo isso, ó. E irão fazer como se fosse um rolo de macarrão. Vocês vão ir amassando ele dessa forma, ó. Aí, com todo o cuidado possível, vocês retiram. Dão uma ajeitadinha nele, assim, ó. Dessa forma. Pronto. Aí, agora, vocês vão colocar aqui, ó, nele. Irão colocar aqui na frente. Depois, irão ir aderindo até chegar na parte de trás. No caso, se ele ficar muito maior. E, tipo, como aconteceu aqui, ó. Como aconteceu aqui, ó. Ele pegar um pouquinho na aranha. Vocês retiram. Com todo o cuidado possível. A quantidade que ele pegou por cima da aranha. Vocês vão aderindo assim. Aí, a sobra, vocês voltam com ela pra bolinha de massinha. E vão aderindo. Fazer o mesmo processo do outro lado. Aí, com a faquinha aqui de... De... Pra cortar a massinha. A própria faquinha pra isso. Vocês irão fazer isso assim, ó. Vocês vão dar um contorno de novo à aranha. E irão fazer três pequenos cortes, ó. Que não vão até o fim. Dessa forma. Aí. Aí, agora com esse boleador aqui, que é um pouquinho mais fininho. Vocês vão continuar aqui, ó. O desenho da aranha. Aí, essa sobra aqui, vocês voltam pra massinha original. E pronto. Ah, e agora nós iremos fazer a cabeça. Pra fazer a cabeça, no caso aqui, a quantidade de massinha não deu. Então, nós iremos adicionar mais, ó. Vocês irão fazer aqui, ó. Primeiro a nuca dele. Aí, então, vocês vão adicionando massinha até dar o tamanho. Dá todas as proporções exatas da cabeça dele. Ó. Colocando massinha. Até ir dando aqui o tamanho exato. O tamanho e formato, né. Dessa forma. Assim. Pronto. Aí, então, agora nós iremos recortar aqui a boca dele. Porque o Venom, ele... Pra eles não serem totalmente igual ao Homem-Aranha, ele fez uma boca, ó. Aí, pronto. Aí, tendo feito esse recorte aqui na boca dele, vocês irão dar uma ajeitada aqui, ó. Arrumar aqui o queixo dele. Ó. Aí, ir alongando assim. Dessa forma. Aí, vocês fecham pra dar o tamanho. Aí, vocês vão fazer esse pequeno desenho. Ó. Vocês vão puxar tudo aqui assim. E fazer uma pequena curva. Dessa forma. Agora, repetir o mesmo processo do outro lado. Vocês vão puxar aqui assim. E fazendo esse pequeno desenho. E depois, vocês irão puxar e fazer uma curva assim. Calma aí que saiu errado. Vocês vão puxar aqui assim. Opa, virei um pouquinho aqui. Ó. Vocês vão puxar e fazer uma curvinha. Pronto. Pronto. Dessa forma. Assim. Aí, agora nós iremos fazer os olhos dele. Eita, ele caiu. Ah, mas tudo bem. Eu já ia botar ele aqui. É, deitado mesmo. Pra fazer os olhos dele. Vocês irão pegar duas bolinhas de massinha, ó. Aí. Duas bolinhas de massinha. Irão achatá-las. Fazer uma pontinha assim, ó. Em uma delas. Nas duas, quer dizer. Só que aqui eu tô representando com uma. E, na outra ponta, vocês irão fazer uma outra pontinha assim. Dessa forma, ó. Irão fazer todo esse contorno assim. Deixar ela bem grande, ó. Pronto. Fazer o mesmo processo com a outra. Vocês irão puxar aqui uma pontinha bem longa. Logo após, vocês irão puxar uma outra pontinha menor aqui na frente. Aí. Dessa forma. Depois irão alongar aqui. E pronto. Aí vocês tem que medir pra ver se as duas estão nas mesmas proporções. Estão iguais. Aí. Agora estão. Aí vocês vão colocar de assim, ó. No rosto dele. Se no caso ficar muito grande, vocês retiram o excesso. Calma aí. Eu retirei aqui o excesso, tá, galera? É que vocês não conseguiram ver. Porque foi muito... Ele tá muito alto. Aí. Agora sim. Vocês irão colocar aqui assim, ó. Irão ir aderindo. Pronto. Já tá colocado um dos olhos dele. Agora nós iremos fazer o outro olho. Calma. Deixa eu deixar ele mais... Ele em ângulo aqui. Calma. Retirar o excesso. Pronto. Aí agora vocês colocam aqui no ponto exato. E tá feito aqui o rosto do Veno. Agora nós iremos fazer a parte mais importante dele. Que são os dentinhos. Que ele tem uns dentinhos bem pequenininhos. Como a gente pode ver no filme. Não, calma. Tá muito pequeno isso daqui. Não é, ó. Fazer os buraquinhos. Que é por onde vão entrar os dentes. No caso eu vou, ó. Pra fazer o dente. Vocês vão pegar, ó. Bem pequenas bolinhas de massinha branca. E vão ir colocando nesses espaços. No caso aqui ficou muito grande. Dessa forma. Em todos os buraquinhos. Até na parte de cima. No caso a parte de cima eu vou fazer em... Aí, prontinho. Coloquei todos os dentes dentro da boca dele, ó. E agora nós iremos abrir a boca dele. E botar uma coisa que todo o Veno precisa. Que é o quê? Que é sua língua. Sim. Pra quem não sabe, o Veno tem uma língua, tá? Ó, vocês vão pegar um pouquinho da massinha vermelha. E fazer toda essa cobrinha aqui. E irão achatar levemente. Não é pra ficar muito fina, não. Ó, vocês vão achatar levemente. Dessa forma. Aí, então, ó. Vocês vão fazer uma pequena... Listra aqui, ó. Listra não. É um pequeno caminhozinho. Até o final. E pronto, ó. E tá feita aqui a língua do Veno. Aí, agora, o que que vocês vão fazer? Vocês vão tentar pôr com toda a delicadeza do mundo, sem com que ele te morda, a língua na boca dele. É, agora vocês vão dar uma pequena... É. Vocês vão tentar, né, dar uma pequena aderência aqui, sem estragar aqui os dentes branquinhos dele. E aí, pronto. Agora sim. Agora sim. Bem, galera. Finalizado aqui o Veno. Espero bastante que vocês tenham gostado aqui. Eu tentei dar uma mesclada com o Veno que aparece nos desenhos com o filme do Veno. Espero bastante que tenham gostado. E também é um conteúdo diferente. Se vocês querem que eu faça outros personagens da Marvel ou da DC, deixem aí nos comentários.